Para você que gosta de futebol, que escuta os narradores do Brasil, que escuta brasileiros falando sobre futebol, que vai para o estádio, escuta os comentários e muitas vezes não entende, esse vídeo é para você, ok? Aumentar o seu nível de português, saber expressões, saber o que nós, brasileiros, falamos quando se trata de futebol para que você possa implementar no seu vocabulário. Então, recomendo que você fique até o final do vídeo para aprender o máximo possível. Para você realmente falar como um brasileiro, pelo menos você tem que saber o que eu vou mencionar nesse vídeo. Já depois, você pode aprofundar ainda mais através de canais de brasileiros falando sobre futebol em geral, ok? Canais que estão focados somente em futebol. Ok então, começando, geralmente você joga futebol com seus amigos. Um jogo informal, perto de casa, não é no estádio de futebol. Em português, você tem várias formas de se referir a isso. Você pode falar, vai ter um racho aqui perto de casa. Você quer ir com a gente? Vai ter um rachão aqui perto de casa. Vai ter um amistoso lá na universidade, com o time da universidade e o time da outra universidade. Não vai ter tanta gente, mas é um amistoso. Uma pelada também. A gente vai jogar uma pelada mais tarde. Quer ir com a gente? Jogar uma pelada. Bater bola também, bater uma bolinha, bater uma bolinha. Falar em bola, eu gravei um vídeo com várias expressões com bola, em português. Veja esse vídeo também. E baba, é, baba, baba. Jogar uma baba, vai ter uma baba. Outra situação é que você tem que pagar para alugar o local, o campo de futebol, para jogar com seus amigos. Então você pode fazer uma vaquinha. Faz uma vaquinha entre todos aí, para a gente alugar um campo e fazer um racha esse fim de semana. Agora já no campo, com seus amigos, para jogar a pelada, você vai tirar o time. Ou seja, você vai escolher quem é que vai jogar com você. Vamos tirar o time, quem é que vai ficar, de qual lado. Depois você pode estar alongando também. Você está alongando, para evitar ter problemas durante o jogo. Você alonga. Você também pode estar esquentando, jogando devagar ali. Você não vai começar com o corpo frio e explodir correndo como louco. Não. Então começa esquentando, alonga, faz o aquecimento. Daí o pessoal já começa a ver o jogo ali e alguém propõe. Vamos fazer um bolão. Um bolão é que cada pessoa dá o dinheiro, faz suas apostas. E quem ganhar o jogo, se eu apostei no time A e ganhou, eu vou ganhar o dinheiro. E todo mundo que apostou no time A, vai ganhar uma parte desse dinheiro. Agora, durante o jogo, você vai ver vários tipos de jogadores, né? Você pode ser um desses jogadores, ou você pode conhecer alguém que é assim. Então você já vai saber como se referir a essa pessoa. Aquela pessoa que nunca passa bola. A pessoa sempre está com a bola e quer fazer tudo sozinho. Então você fala que essa pessoa é um fominha. Cara, você é muito fominha. Nunca toca. Nunca toca a bola. Nunca passa a bola. Ou você é muito gula também. Tipo gula de guloso. Aí você vai ter a galera que joga, batendo em todo mundo. É muito agressivo jogando. Você tem até medo de se aproximar, porque a pessoa já vem já pra derrubar. Então você fala que essa pessoa é caceteira. É um caceteiro. Ou é um açougueiro, ok? Açougueiro é quem trabalha no açougue cortando carne, ok? Numa carniceria. Então o cara é como um carnicero. Ah, eu acho que existe em espanhol um carnicero. Então o cara entra muito duro. Tem uma entrada assassina. Tem uma entrada muito brusca. Entra muito brusco. Uma entrada maldosa, mal intencionada. O pessoal tá começando a chegar junto na área, e o cara entra rasgando também, ok? Entrar rasgando, chegar rasgando, dar um escorão, escorar e você se apoiar em algum lugar. Porque você tá apoiado em algum lugar. Você pode se escorar em algum lugar. E você pode dar um escorão. Então o cara tava correndo, deu um escorão no outro. Não pode faltar as pessoas que jogam muito ruim. Como é que se diz no seu país uma pessoa que joga futebol muito ruim? No Brasil a gente fala perna de pau, murrinha, bola murcha, pereba. Quer dizer, pereba é uma ferida. A gente comentou sobre a entrada violenta e tal, escorão, pá, pá, pá. Às vezes eu vejo o pessoal chega todo doído. Aí do hospital, cara, o que foi que aconteceu? Caiu da moto? Não, eu tava jogando futebol. Braço quebrado? O que foi que aconteceu, cara? Não, eu tava jogando futebol. Nossa, caramba, o futebol é muito perigoso. Sério mesmo. Tem que ter muito cuidado jogando futebol. Porque é um esporte de muito arranque, de muito impacto. Tem um jogador ruim e também tem um goleiro que agarra a bola, né? O que fica lá no gol. Ele agarra a bola, mas quando ele nunca agarra a bola, a gente fala que é um frangueiro. Mão de alface. Luva de quiabo. Luva, porque eu coloco na mão, né? Luva de quiabo. Escorrega, né? Passa. Mão de lodo. Então lodo é aquela capinha verde que fica nas pedras, quando passa muita água em cima e vai criando lodo, né? Vai ficando aquela umidade ali e escorrega. Você pisa e escorrega. Então mão de lodo, escorrega. Não pega nada. Aí você tem um drible, drible, dribla. Você dribla, ok? O goleiro franga, ele tomou um frango, ok? Levou um frango. E o frango foi por debaixo das pernas, foi caneta. Caneta por baixo das pernas, ou por baixo da saia, como por debaixo da falha. Vai ter o juiz, o árbitro, que apita muito ruim. Então você pode falar que é um ladrão. Cara, esse juiz é muito ladrão. Juiz vendido também. Agora, o jogador que tem muita velocidade, você pode falar que tem um bom arranque. Quando a pessoa corre muito, tem uma carreira muito boa. Uma carreira é acelera, não uma carreira. Se esse cara pegar a bola, eu tenho certeza que ele vai dar uma carreira e ninguém vai pegar ele. Ninguém vai pegar o cara, ninguém vai conseguir chegar nele. Daí você pode receber a bola. E enquanto você está tentando dominar a bola, você começa a ir pegando velocidade. E quando você pega a velocidade, quando você já engata, digamos, você fala que agora pegou o pique. Pegou a velocidade, né? Pegar embalo também. Você pegar o embalo, você ir rápido. Tipo, começou, 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 começou. Agora pegou embalo, agora pegou embalo. Ou seja, agora funcionou. Agora está indo rápido. Falando de dores no corpo, quando você está jogando, você pode ter cãibra no músculo, que é quando começa a fazer aquele movimento involuntário, que dói muito, né? O músculo trava, né? Tipo, da cãibra. Ou você pode ter uma distensão muscular, que não é a cãibra como tal. Pode até aparecer depois da cãibra, que você ainda continua andando, mas você sente o ligamento ali doendo muito na perna, né? Então você tem que parar de jogar. Outra coisa que muita, muita, muita gente não sabe, é quando você toma muita água, ou você toma, não tanta água, mas você toma água e você corre, às vezes você tem dor desviada. Aquelas furadas, aquele tim-tim-tim que você tem no seu estômago, na sua barriga, né? Você, caramba, eu estou com uma dor desviada aqui. Peraí, peraí, eu tenho que parar um pouco, respirar, me recuperar e agora sim. Por isso que é recomendado não tomar muita água quando você está jogando, fazendo algum esporte, qualquer coisa que você move muito, você corre muito. Agora vamos passar aqui para o cara que fica sempre perto do gol. Ele nunca avança, sempre fica perto do gol do adversário. Ou seja, está na linha ali do zagueiro, está toda hora ali, lá atrás, só esperando a bola, só esperando, só esperando. Então essa pessoa sempre fica na banheira. Essa pessoa está na banheira. Ou pivô. Então essas pessoas que sempre ficam na banheira correm muito risco de ser impedido. O bandeirinha levanta, a bandeira... Impedido! Não, não, não. Estava muito adiantado, estava muito perto do gol, antes do passe. Você ficando na banheira, você sempre vai estar perto ali do zagueiro, né? Do cara que está protegendo o gol. Não é o goleiro, não é o goleiro. É o cara que está protegendo o gol. E se for grande, a gente fala que é um guarda-roupa. É o cara grandão. O xerifão também, né? Tem que ter cuidado aí que o cara grandão vai derrubar o povo. Agora, falando de jogada, você pode passar a bola, você pode tocar a bola. Lembrando que quem não toca a bola é fominha, né? É gula. Você pode dar uma jogada de efeito. Você bate na bola com efeito. Fazer a finta, né? Que você... Opa, fazer a finta. Tocar de calcanhar com a parte de trás da perna, com o calcanhar do pé, a parte de trás. Ele toídeo, a parte de trás, né? O calcanhar. Tocou com o calcanhar. Dá de bicicleta, que é quando você pula e pá, dá aquela pra cima, né? Dá de bicicleta. Não dá pra fazer tudo aqui, né? Porque não vai dar certo aqui, né? Gol de letra, que é quando você vai chutar a bola e você passa a perna por trás da outra e... Assim. Gol de voleio também. Vou colocar as imagens aí pra ficar mais claro pra vocês, ok? Trivela, ou também três dedos. Você dá de ladinho aqui. Pá, chutar de bico, que é quando você chuta com a ponta do pé. Caramba, o cara chutou de bico. Eu posso falar dá um bico também, né? Você pode até falar em outras situações. Se você não sair daqui, eu vou dar um bico na sua cara. Caramba, dá um bico. Ou seja, é um chute com a ponta, com o dedo, assim. Com a cabeça do pé, assim, né? Pá! E também você pode fazer embaixadinha, né? Que você coloca a bola aqui e... Eu não posso pular muito, não, que eu tô com fone de ouvido aqui. Vai dar errado esse negócio. Você consegue fazer quantas embaixadinhas? Eu acho que eu consigo fazer umas... Dez, talvez. Naquele momento que o seu time tá naquela situação decisiva, né? Caramba, se fizer o gol, a gente vai ganhar. Tá faltando três minutos pra acabar. Se fizer o gol, a gente ganha. O cara vai lá com toda a emoção, todo mundo na expectativa. O cara chuta e a bola bate no travessão. Passa raspando no travessão. Você tem a trave, ou o gol, né? E a travessão é a parte de cima. Então passou raspando. Passou raspando. Passou tirando tinta da trave. Passou tirando tinta da trave. Bateu no poste também, a gente pode falar, né? Que bateu na lateral aqui, na lateral da trave. Travessão, lateral da trave, né? Ou também acordou a coruja, que é o animal, né? Que é noturno. Acordou a coruja. Bateu no travessão, sempre que foi em cima, né? Bateu no travessão e acordou a coruja. Nesses momentos, você sempre faz um som, né? Daquele momento da emoção. Você pode falar, né? Tipo, caralho, porra, merda. Detalhe do caralho, que é palavrão. Você pode falar, carai, ou caraca. E aí tem um som, né? Vish, 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 quase, mano. Ou o famoso, uuuuh, como uuuuh, caramba, quase. E quando a bola sai, quem pega a bola, geralmente é o gandula, né? O gandula tem o trabalho de pegar, recolher as bolas. Adiantando um pouco mais, a gente passa para o contato físico, né? Como são... como é que a gente dá um nome para o contato? Quando é com o cotovelo? Quando é com a mão na cara? A gente fala o quê? Ah, bateu a mão na cara. Então tem um nome para isso. Começando aqui a lista, você pode ter o carrinho. O carrinho, que é o mais famoso de você entrar assim, né? É um carrinho maldoso, mal intencionado. Você pode ter uma mãozada. Caramba, ele levou uma mãozada. O cara fez assim para correr e deu uma mãozada na cara dele. Pá, na cara dele. Cabeçada também, como aquela bem famosa, né? Aqueles idane lá, que... Uma joelhada também, ok? Com o joelho, uma joelhada. Levou uma joelhada na cara. Canelada, que é a canela, a parte da perna, né? A canela, você levou uma canelada. Deidada também, né? Às vezes no jogo, o cara mexe lá e mete o dedo no olho da outra pessoa. Caramba, levou uma deidada aqui no olho. Juiz, falta aqui, ó. Cotovelada, levou uma cotovelada, ok? Uma cotovelada. Calcanhada, com a parte de trás do pé, uma calcanhada. Ou você pode meter o pé, com a sola do pé, em cima da coxa do outro jogador. Então isso aí é uma selada. O cara levou uma selada. Ou também, naquele momento que os dois estão correndo atrás da bola e pum, se choca, né? Os dois. Pá, se bate. A gente fala que foi uma dividida. E muitas vezes, na dividida, não é falta, né? Tem dividida que é normal e tem dividida que é mal intencionada também, né? Você dá ali para a pessoa cair, para se machucar. Mas isso aqui é uma dividida. Nessas divididas, pode acontecer uma lesão, alguma coisa. Você pode falar que uma pessoa sofreu uma lesão e também que levou uma pancada, ok? A pancada sempre vai estar com o golpe, ok? Ser lesionado ou sofrer uma lesão não necessariamente está conectado com alguém batendo em você. Você pode estar correndo e... Caramba, fui lesionado, né? Tipo, sofri uma lesão. Muito comum é quando os jogadores torcem o tornozelo. Então estão correndo e o pé faz assim e incha a parte do pé. Então você sofreu uma lesão, você torceu o tornozelo. Já falando de torcer, você também pode torcer para a sua equipe, para o seu time, ok? Seu time de futebol. Aqui em espanhol fala ele equipo, em português a gente fala time de futebol. Qual é o seu time de futebol? Participe nos comentários. Claro que você é um torcedor, você torce. Eu sou um torcedor e eu torço. Não somente no jogo de futebol, mas eu posso torcer para alguma coisa dar certo. E pode não ter nem a ver com o futebol. Estou torcendo para isso funcionar. Estou torcendo. É como estou fazendo barra para que funcione tal coisa. Estou contando com que isso funcione. Claro também que vai ter a torcida organizada, né? Que é aquela torcida fiel, fiel, fiel do time de futebol. Detalhe, no Brasil, a torcida organizada do Brasil é muito forte. A galera é louca em geral. Você tem que ver os jogos de futebol no Brasil. É uma coisa de outro mundo. Para você ter noção, a torcida organizada é tão forte que tem equipes, tem time de futebol que não pode ter a torcida do time A e a torcida do time B. Vai jogar o time A e só pode ter a torcida do time A. Ou seja, não pode ter a torcida do outro. A torcida organizada, ou a torcida em geral, não se mistura. Tudo isso por conta de confusão que pode acontecer, porque tem muita gente que passa dos limites com questão de futebol. Não é uma torcida amigável, é uma torcida violenta que é capaz de fazer tudo para dizer que o seu time é o melhor. Alguns times de futebol que nunca pode se misturar a torcida. Quatro times até agora no Brasil que, por lei, a torcida não pode estar misturada. Ou seja, nunca pode misturar a torcida desses quatro times de futebol. São Paulo, Palmeiras, Coríntias e Santos. Falando dos clássicos, quando São Paulo e Coríntias vai jogar, a gente fala que vai ter o Majestoso. É o nome desse clássico, é o Majestoso. São Paulo e Palmeiras vai ter Choque Rei. Vai ter Choque Rei. Choque Rei. São Paulo e Santos vai ter sanção. E Coríntias e Palmeiras, que seria derby. Então imagina a loucura misturar a torcida organizada e a torcida geral desses times de futebol. Nossa, é explosão, é caos. Agora voltando aqui para o juiz, para o árbitro. Ele pode apitar a falta normal. Apitou a falta, para. Pode dar um cartão amarelo ou pode dar um cartão vermelho. Você está expulso do jogo. Agora falando de vestimenta, da cintura... Da cintura para... Falando de vestimenta, da cintura para baixo, porque em cima a camisa é mais simples. A gente tem a cueca, que é a roupa interior, ok? A cueca do jogador. Tem o short do jogador. Tem a caneleira, que é para colocar na canela, para proteger dos golpes, dos impactos. Tem o meião, que é a meia, que é aquela grande, que você coloca e sobe a meia. Tem a chuteira, que seria o tênis para jogar futebol. É a chuteira. Você pega o cordão, que é o cadarço, você dá um nó bem feito, ok? Um nó. E embaixo da chuteira, você vai ter os cravos da chuteira. Então imagina você vai jogar no campo e alguém está sem chuteira. Não, não, eu jogo descalço, não tem nada não. Cara, você está louco. Jogar descalço, todo mundo está jogando com chuteira. Chuteira com cravo. Você joga com chuteira com cravo, é para dar justamente o apoio para você correr, para cravar, para... Imagina você lá jogando de pé descalço e toma uma cravada no pé. Já era. Um detalhe aí para a faixa que o capitão usa no braço, ok? A faixa. Você usa uma faixa no braço. Está chegando no final do jogo e tem várias interrupções, né? Então no final tem os acréscimos para compensar o que foi perdido durante o jogo de tempo. Quando termina os acréscimos e o jogo não desempatou, ainda não se sabe quem ganhou, não está decidido, então prorroga a ação. Então vai ter outros dois tempos bem mais curtos, ok? E se ainda assim não funcionar, não desempatar, então vai para os pênaltis. Você pode bater o pênalti de cavadinha, é o estilo para você bater. Você pode chutar forte, ok? Chutar forte. E algumas derivações de chutar forte seria meter um canudo, é... Meter um bombaço, caramba, o cara meteu um bombaço, meteu uma bomba também. Você pode meter uma bomba, um bombaço, um canudo e fazer o gol. Fiz o gol, aí beleza. Mas tem aqueles bombaços que a bola vai lá... O cara chuta na lua, caramba, chutou na lua. Ou também, mano, eu fiquei puto ontem, o cara foi bater um pênalti lá decisivo e deu um balão. Você dá um balão, a bola vai lá em cima. É como chute na lua também, dá um balão. Faltou um aqui relacionado com muita força, que é bater furando a rede. Quando você bate furando a rede, a bola vai muito rápido, tipo, a ponto de passar pela rede, né? Furou a rede, tipo, super campeão. Você também pode chutar rasteiro, que a bola vai por baixo, não sobe. Você pode chutar a bola colocada, que já é mais direcionada em algum lugar embaixo. É um chute mais preciso, digamos. O cara bateu o pênalti colocado lá no cantinho direito. Canto, em português, você pode usar também como lugar. No canto da trave, bateu na travessão. E claro que para você fazer um gol, geralmente você tem que bater com jeito. Você tem que bater com precisão, bater com jeito, ok? Se você bater sem jeito, se você vai correndo, sabe o que vai fazer e na hora você perdeu ali o ritmo, perdeu a velocidade, perdeu a engrenagem, digamos assim, do chute, aí você bate de mau jeito ou você bate sem jeito e a bola sai. Agora que o jogo já está decidido, já sabe quem ganhou, quem perdeu. Se foi um jogo que a diferença foi muito grande, não sei, tipo aquele clássico lá, o 7x1 do Brasil, você pode falar que o time perdeu feio. Caramba, eles perderam feio. Perderam de lavada, foi uma goleada, foi chocolate. Isso aí é fácil? Foi um passeio. O jogo terminou em 5x0, né? Fora o baile. Foi 5x0, fora o baile. Ou seja, fora que foi muito fácil. Não foram 5 gols difíceis, foi muito fácil. Outra para exagerar ainda mais é que os caras deitaram no campo. Cara, os caras deitaram no campo, deitaram no campo. Imagina, um jogador deitado no campo, né? Ou seja, claro também que não pode faltar aquele jogador que cai com qualquer coisa. O cara só em pensar em se aproximar já caiu. Já está no chão, já falta, falta, falta. A gente fala que esse jogador é um chorão. Cara, você é muito chorão. Cai, cai também. Cai, cai, cai toda hora. Boneca, mole, é de papel também. É uma moça, é uma princesa. Agora se liga aí, já perto de finalizar o vídeo. Quando a bola sai nas laterais do campo, você fala que foi lateral, ok? Se sair no fundo, lá perto do gol, passou na linha lá do goleiro, né? O goleiro está aqui. Se passou nessa linha aqui, é escanteio. E depois tem um tiro de meta, né? Que é do goleiro. O goleiro coloca a bola lá e... pá, dá um bico na bola, dá um chute na bola. Olha só a expressão. Tem a cabeceada, ok? Do gol, batendo o escanteio. Você pode cabecear. E se a bola passou por várias pessoas que tentaram cabecear, mas não conseguiram, e uma pessoa que está por trás conseguiu cabecear, o cara cabeceou no segundo andar. Ele conseguiu pegar a bola e cabecear para o gol. Agora se liga aí nesses detalhes finais, ok? Nos extras. O jogador que joga muito bem, já se aposentou. Muitas vezes nem se aposentou, não pendurou as chuteiras. Quando o jogador não está mais jogando, já, ok, já acabei, já não vou mais jogar, se aposenta. Ou seja, pendura as chuteiras. Ele pode terminar a carreira dele muito bem. Ou seja, como sendo o artilheiro do time. Ele foi o artilheiro de tal time. Ou seja, o cara que fez mais gol. Falando do artilheiro, vamos passar aqui para o nome das posições das pessoas que jogam futebol. Você vai ter o goleiro, que fica no gol, que agarra, né? Com a luva na mão, agarra. Vai ter a defesa, que você pode falar que é a zaga, o zagueiro. Você pode falar que eu sou o zaga, eu sou o zagueiro. Você pode falar, eu jogo na zaga, eu sou o zagueiro. Isso na parte da defesa, né? No meio campo, você vai ter o meia, que geralmente é o número 10 no Brasil. Vai ter também o ponta direita ou lateral direita, o ponta esquerda ou lateral esquerda. Claro, também o volante, que sempre vai ter ali um papel muito importante para passar a bola para o ataque, o atacante. Por muitas vezes, por estar no ataque, por estar tão perto ali do gol, se torna o batedor oficial do time. Vai bater uma falta? Tem que ser fulano. Ele é o batedor oficial. Vai bater o pênalti? Ele é o batedor oficial. Então o cara já fez tantos gols que ele se tornou o quê? O artilheiro, né? Que a gente viu aí do time. Ele é o artilheiro do time. Continuando, você pode estar na reserva também. Eu estou num banco de reserva. Eu não sou jogador oficial, eu não sou titular, eu estou na reserva. Vai ter a comissão técnica, vai ter o técnico, vai ter o auxiliar técnico e também vai ter o treinador. Beleza, galera. Vou deixar aí para vocês mais recomendações de alguns canais, de algumas páginas só sobre futebol, ok? Tudo que vocês quiserem saber sobre futebol, vocês vão aprender aí. E outra coisa, escutando narração, escutando comentarista falando sobre futebol, você aprende muito, porque é um tema, é um assunto que gera muita discussão. E por gerar muita discussão, todo mundo quer fazer o seu ponto de vista. Todo mundo quer mostrar o que sabe. Então você vai ter a oportunidade de ouvir conversas mais rápidas, mais fervorosas, digamos assim. Então você tem que estar muito atento. Recomendo que você veja canais que nós brasileiros consumimos sobre futebol, ok? Um grande abraço para você e até a próxima. Participe nos comentários. Valeu, tchau! Tchau, tchau!